Tá ouvindo a chuvinha aí? O sertão tá chovendo bastante agora. Nem chegou oficialmente o inverno, mas estamos sendo chuvas boas, graças a Deus por isso. Hoje vamos dar continuidade então a nossa série aí sobre a santa lei de Deus. E agora vamos para o quinto mandamento. Quinto mandamento, não é? Que é o mandamento de... Cadê? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Êxodo 20, versículo 12, não é? Mandamento esse, às vezes mal compreendido até mesmo por cristãos. Pensando então no contexto desse mandamento, lembremos que Deus, nesse sentido, Ele libertou o povo, não é? Daquela mentalidade, daquela cultura idólatra do Egito e o povo agora está sendo instruído a como viver de maneira correta, viver de acordo com a verdade, de acordo com a vontade de Deus, do Deus verdadeiro, não é? E nessa liberdade ou libertação que o Senhor deu ao seu povo, Ele ensinou ao povo o conceito de autoridade. Então nós temos aqui alguns pilares importantes para compreendermos o quinto mandamento e talvez você que está refletindo, assistindo esse vídeo, possa entender, não é? De repente eu perceber que a sua maneira de entender o quinto mandamento não estava tão correta assim. Nós ouvimos honra teu pai e tua mãe e quando ouvimos essas palavras, essa ordem, essa fala de Deus aqui na Escritura, pensamos que o mandamento limita-se somente a honrar pai e mãe. E o ponto central aqui é compreender o princípio do mandamento, o valor que está sendo defendido pelo mandamento. E o princípio do mandamento é o princípio de autoridade. Esse é o ponto aqui. Então o mandamento nos traz essa ideia de honrar pai e mãe. Por quê? Porque os pais são as primeiras autoridades instituídas por Deus em nossa vida. Entende? Antes de termos que lidar com autoridades de fora, de nosso lar, como por exemplo, professores, magistrados, políticos, autoridades civis, autoridades de força, como por exemplo as polícias, professores, líderes, mestres no mundo, antes de termos que lidar com tudo isso ou com pessoas mais velhas de fora do nosso lar, nós primeiro lidamos com os nossos pais. Eles são as primeiras autoridades instituídas por Deus. Então o princípio aqui é de autoridade. Então nesse sentido, o mandamento nos faz entender que honrar os pais, como as primeiras autoridades instituídas, é, em primeiro lugar, honrar ao próprio Deus quem instituiu. Entende? Então a autoridade central, máxima, é o Senhor como soberano, como grande rei de todo o universo, o Criador. Ele é a autoridade. No fim, a nossa dedicação em honrar nossos pais é, no fim, honrar ao próprio Deus, o Pai. Entende a situação? O rei soberano. Então é disso que o mandamento se trata. Às vezes as pessoas podem pensar, e eu sei que é muito comum hoje, cada vez mais esse desmanteiro da família brasileira, da família ocidental, promovido por movimentos e por ideologias políticas ou sociais, cada vez mais tem deixado as pessoas estranhas ou avessas aos princípios de honrar pai e mãe, ou honrar os mais velhos. Isso é uma coisa triste, porque o contrário desse mandamento é justamente a revolução. Entende? O mandamento estabelece para nós que há autoridades, existem autoridades, tá bom? E essas autoridades foram constituídas ou instituídas por Deus, certo? Esse mandamento é muito objetivo, usando primeiro os pais como base, mas o princípio é esse, e se estende não somente à área familiar, mas a todas as áreas de nossa vida. Tendo Deus primeiro como autoridade máxima, depois as primeiras autoridades instituídas por Ele são os pais, depois é que vêm as autoridades de fora, de nosso lar. Mas todas as autoridades instituídas por Deus na sociedade, não é? Elas devem ser honradas por causa do quinto mandamento. Então, quando eu penso no quinto mandamento, quando nós lemos o quinto mandamento, entendendo o seu princípio, esse mandamento está nos ensinando a honrar, primeiramente, a Deus, honrar nossos pais, como primeiras autoridades instituídas por Deus, e honrar todas as demais autoridades nessa grande hierarquia da sociedade. Sim, o quinto mandamento, então, nos ensina, e pense aí você que é mais jovem, que está na escola, nos ensina a honrar nossos professores. O quinto mandamento nos ensina e nos ordena a honrar os magistrados, os políticos, os líderes do povo, não é? nos ensina a honrar todos aqueles que têm alguma autoridade sobre nós, não é? Inclusive, honrar os próprios mais velhos, como tendo, digamos assim, uma autoridade de experiência, não é? E, portanto, como experientes, como pessoas vividas, tem o que nos ensinar. Até mesmo isso, o quinto mandamento nos traz de entendimento para honrarmos a autoridade. Então, o princípio do mandamento é a autoridade, tá bom? Esse é o princípio básico do mandamento. Eu espero que você tenha entendido isso, que o mandamento não trata-se apenas de honrar pai e mãe, mas o princípio do mandamento fala sobre honrar toda a autoridade instituída por Deus. Primeiros os pais, primeiros os pais, e depois as autoridades civis. Tá bom? É isso que o mandamento nos ensina. Então, vídeo curto, apenas para falar sobre o que estamos aprendendo diretamente no quinto mandamento.